Você já pensou, um dia eu quero comer muito isso, ou eu quero conhecer esse lugar antes de morrer? Se não tinha, agora vai ter. Te apresento hoje o Café Colonial Bela Vista, que está no livro de mil lugares que você precisa conhecer antes de morrer. Então, vamos lá ver? Eles abriram as portas em 1972, então 48 anos só de gostosura sendo feita. E foi o primeiro Café Colonial do Brasil? O primeiro Café Colonial do Brasil foi a Dona Lira, a dona e confeiteira que criou a maior parte dos kituts, das gostosuras. São mais ou menos uns 80 itens diferentes. Eles te trazem tudo na mesa e aí é só você escolher o que você quer comer durante a tarde toda, vai. E os itens como tortas, bolos e essas coisinhas gostosas que precisam de refrigeração, elas ficam lá na parte da frente do Bela Vista. Aí é só você levantar, pegar o seu pratinho ali e se servir. Ah, que cheirinho. Que gostoso! Ele não é mega doce, sabe? Praticamente nem é tão doce. É mais um chocolatinho, pode ser como se fosse um 70%. Muito aprovado! O que é esse aí que você está segurando? É um dos callchefes, um dos itens principais. Esse aqui é a torta de amendoim. A torta de amendoim, a torta de maçã e o leite quente, o chocolate quente, são os itens principais que você tem que provar. Deixa eu já estou até salivando. Vou provar esse rolinho de amendoim. Parece que em cima tem pé de moleque, só que não é, sabe? Bem gostoso! O bolo é bem... Opa! O bolo é bem fininho. De cima é tudo bem docinho com amendoim. Que gostoso! E Aline, como comer bem num café colonial? Vamos a esse tutorial! Então, primeiro de tudo, a roupa. Vem com uma roupa bem levezinha, bem soltinha, para nada te prender e você poder ficar sentado várias horas aí só comendo coisa gostosa. Tudo bem, onde está aquele torta? A segunda coisa, se vier na sua mesa, olhe cada um dos itens e comece pelos itens que você mais gosta. Porque você não vai conseguir comer tudo, muito menos falir o estabelecimento de tanto comer. Então comece pelo que você mais gosta, porque de fato é o que você quer, uma boa experiência, né? E terceiro, pode até pegar as bebidinhas, os suquinhos, mas lembre que quanto mais líquido no seu estômago, menos comida vai entrar nele. E eu sou um apreciador de geleias. E essa tábua aqui que ele trouxe, já me senti em casa aqui ó, já fiquei bem perto aqui para experimentar. São várias geleias, tem mel parece também, e tem essas coisinhas brancas que eu ainda não descobri o que que é. Será que é cocada? Pode ser né? Quem sabe, parece uma coalhada até. Então pega aí, qual das geleias que você achou mais gostosa? Eu achei a de morango, que é a minha geleia preferida. É gostosa? E ela é pedaçuda? Tem pedaço de morango. E é muito doce não? Ou doce na medida certa? Doce normal, de uma geleia, mas dá para perceber que é uma geleia feita em casa. Ah, que delícia. Já eu sou uma apreciadora do quê? De polentinha frita ou polinha de queijo. E vamos ver aqui como é que tá essa polentinha frita, porque eu sou chata com a polenta frita, hein? É mesmo, é? Essa polentinha... Ela tá bem crocante em volta e dentro ela tá bem macia, bem molhinha assim, sabe? Então, você consegue sentir o gostinho da polenta, que não fica só como se fosse uma coisinha frita qualquer, sabe? Bem gostoso. Agora, bolinha de queijo. Olha! Ele não é de puxar, mas tá bem quente. A massinha, ela é bem fina. Vou mostrar pra vocês aí. Muito fininha, ó. Então, é muito mais do queijo, sabe? Então, o quadradinho de queijo que normalmente você vê na festinha, que é pequenininho, tá aqui? É um tolete. Vale a pena. E depois de ter comido o bolo de canaduim, de laranja, de ricota, uma cúpula, de cenoura, de chocolate e esponjol. Ainda tem sorvete? E esse daí? Quais são os sorvetes que você pegou? Tem uns seis sabores de sorvete lá, mas eu peguei de flocos e de chocolate. Cremoso, cremoso. Cremoso? Bem cremoso. O de chocolate é mais gostoso. Ah, é? Agora já tá até difícil de avaliar, assim, de forma mais categórica, depois de ter comido tanta coisa. E finalizamos esse momento aqui no Café Colonial. Olha, o preço foi R$ 140,00. Deixa eu olhar aqui. R$ 147,60. Pra mim, pro mil. Já o valor de duas pessoas. Só que esse valor é apenas pelo site deles. Então você precisa entrar lá no site do Café Colonial, comprar por lá e aí apresentar aqui o número do seu pedido. Come, beleza. E aí você paga o serviço. Que pra nós dois deu R$ 14,00, tá? Então foi R$ 147,60 mais R$ 14,00. Aliás, se você chegar na porta e quiser um dia louco vir aí comer sem comprar no site, aqui fica mais caro. Então compre no site, mesmo que seja aqui no estacionamento, né? Eu espero que você tenha gostado desse eu vim pra comer na Serra Gaúcha, num Café Colonial. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijão. Tchau!